O que é que está a acontecer com o nosso presidente? Será que ele está a ser sabotado e nós não sabemos? Mas esse não é o problema. E também esse nem é o problema de dizer que quero. Os intelectuais sabem como se faz isso. Este grito aqui, ou seja, esta forma de se expressar publicamente sem medir as coisas e sem pensar às vezes que aquilo pudesse estar a ser captado pelo microfone. Ao ponto de alguém poder ouvir e gravar aquelas coisas, sabendo inclusive que existe a internet que pode viralizar situações constrangedoras como essas. Como é que ele chega a este ponto aqui? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, para além de que está-se a discutir a questão da sua saída. A STV, há cerca de quantos dias? Ah, são horas. Há cerca de um dia, ela publicou esta notícia aqui. Deixa eu só dar um visto aqui. Este job aqui. A STV fez este job aqui, onde diz assim. Pierre, vamos lá, Pierre, na presidência de partido, nenhum se considera estranho o debate, né? Então, aqui se está a debater a questão dele continuar presidente do partido, entende? E se está a discutir a questão de haver separação entre partido e Estado, digo, partido e governo, no caso, né? Que é o partido é uma coisa diferente, essas coisinhas todas. Porque, segundo como se está a dizer, nos estatutos, digo, na nossa Constituição, não é permitida a presença de um presidente de uma organização político-partidária na presidência da República, que é o presidente de Moçambique, pelo que eu pude entender, tem que trabalhar única e exclusivamente para os moçambicanos e não para a comunidade na qual ele pertence. Então, quando estas coisas vêm a explodir, ou quando estas cenas acontecem assim, será que Nunes não estaria a ser sabotado? Olha, eu estou a fazer aqui um trabalho visando explicar os 10 anos de trabalho de Nunes, para vos explicar porque eu não acho que Nunes seja esse não inteligente que muitos acreditam que seja. Eu acho que Nunes seja assim inteligente e que ele tenha sido sabotado ao longo do tempo. Só que, quando a sabotagem começa do mais elevado até aquele de lá de baixo começar a achar isso normal, as coisas começam a se complicar. Razão pela qual esta reclamação aqui pode ser denúncia de maus tratos enquanto ele governante. E nós estamos a ver um Nunes tipo, Nunes é quem manda, Nunes é culpado, mas não. É bem provável que o buraco seja lá embaixo. Se já gostou deste vídeo, clica no like, inscreva-se, ative o sino de notificações. Eu vou deixar no final deste vídeo aqui, os vídeos em questão, com vista que você possa tirar as suas próprias conclusões. Este vídeo é realizado pela agência de publicidade, o Nanga. Se deseja realizar algum tipo de evento e precisar de uma equipa qualificada para a cobertura do seu evento, entre em contato com o Nanga pelos números na telinha e na descrição. Com as vendas.co.mz, comprar e vender, tornou-se prático. Baixe o aplicativo na Apple Store ou Play Store e veja a mágica acontecer. Temos tudo o que você precisa e um espaço ideal para vender qualquer coisa. Mais vendas.co.mz. Links na descrição. Irmãos, eu acho que nós temos uma percepção errada de quem é que é um presidente. Um presidente não passa de um mero escravo do povo. Pelo menos devia ser assim, um cidadão que devesse trabalhar para poder satisfazer as necessidades do povo. O que o povo faz? O povo diz, ok, você é o administrador, você é o gestor aqui, nós trabalhamos e te entregamos a boa vida. Você está obrigado a trabalhar para nós. Nós devemos trabalhar para si, mas o senhor está obrigado porque nós estamos a pagar pela sua estadia e o senhor tem este tempo limitado aqui de exercício. Por causa disso, precisa nos respeitar. Então, nós, pelo menos os nossos presidentes africanos, eles querem ser tratados com muita, como é que se diz, com muito escovismo. Os presidentes, eu vivi no norte da província de Gaza, em Mabalane. Sempre que algum governante fosse para Mabalane, irmão, a vila era pintada com tinta temporária. As coisas eram muito bem organizadas, os quartos muito bem varidos, quartos que nunca haviam sido varidos, quartos que não conheciam vassoura do jeito como a vassoura era metida. A limpeza era organizada, matavam-se animais por aqui, por ali e tal. Isso para poder atender a comitiva ou receber a comitiva que vinha com um governante, seja governador da província, ou presidente, ou ministro, qualquer outra coisinha. Ou mesmo alguma delegação provincial. Sempre que fossem para lá, essas pessoas eram tratadas de maneira bonita. O que é que acontece? Eu não sei se você conhece aquele filme, chama-se... Há um filme, deixa eu ver aqui. Já, encontrei. Chama-se A Entrevista de 2014. Essa cena de entrevista, é só escrever a entrevista, entre parênteses, 2014, parte 2, entrevista com Eminem. Onde determinados americanos têm um programa de televisão, e esse mesmo programa é um programa muito amado pelo povo, no caso. E eles se predispõem... Quer dizer, eles são convidados pelo Kim Jong-un para ir entrevistar-lhe lá na Coreia. Conseguis entender? E tudo o que aparece na cara, porque ele queria, uma vez Kim Jong-un ser um gajo odiado, tudo o que ele queria era que as pessoas vissem a Coreia. Quer dizer, o seu entrevistador visse a Coreia de uma forma muito bonita. Então, ele montou coisas falsas ao longo da via, por onde esse gajo ia passar. Já tinha um roteiro dos lugares pelos quais esse gajo, o entrevistador, ia passar. Então, o entrevistador passou e via sempre coisa bonita. Nunca via coisas dos bastidores, até que, em algum momento, ele levantou-se por conta própria, depois de uma conversa com um amigo seu, e saiu para a rua. Quando ele chega na rua, ele vê que, não, 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 tudo aquilo que lhe fora apresentado era fake, não era uma coisa real, entende, né? E depois ele confronta. Então, pinta-se esta realidade toda, visando agradar o senhor governante. E o governante burro que ele é, ele acredita que aquilo é parte daquela sociedade, dessas coisinhas todas. Então, o que acontece aqui? O que está a acontecer com o nosso presidente, eu acho, vos digo, irmãos, eu não tenho provas dessas cenas, por isso que eu digo achar. Eu acho que o presidente Inúcio foi sabotado ao longo deste período todo. Ele, se você for para as suas entrevistas dos anos passados, você vai encontrar um Inúcio que tinha princípio, meio e fim. E o fim das suas abordagens era um fim que não se dissociava ao seu princípio, entende? À medida em que o tempo foi passando, à medida em que as coisas foram acontecendo, Inúcio foi exonerando pessoas de maneira desorganizada e tal. Ele começou a falar de maneira desorganizada. Então, minha teoria é a seguinte, os sabotadores Inúcio provavelmente estejam à sua volta e que por estarem eles à sua volta e ele estar a ver todo mundo, a saber que eu estou lixado depois disto, quem vai chupar é a minha cabeça. Ele acaba, talvez, naquela cena de nervosismo e tal, atropelando o seu próprio discurso, entende? Isso acaba já na situação de passar a impressão de que ele não estivesse preparado para poder falar sobre o assunto e tal. Por isso que nós temos grande espaço pequeno, nós temos os maiores jardineiros do mundo e tantas outras coisinhas, tanta, mas tanta coisa Inúcio que foi falando, entende? Então, quando eu paro e penso, depois deste vídeo que você está a ver aqui na tela, eu acho que se as pessoas chegaram ao nível de Inúcio dizer para elas, vocês nunca fazem o vosso trabalho, principalmente para o meu xará, o Arsênio Henrique, que é, não estou a ver nada. Então, ao ponto de ele chegar a isso, pode significar que ele tivesse reclamado no passado sobre o mesmo tipo de assunto ou sobre as mesmas coisas. Por quê? Se tu eras pela primeira vez, meu amigo, o normal é eu te repreender em privado. A partir de quando você começa a ignorar as minhas reclamações, ignora, ignora de forma sistemática, o que acontece? Eu me saturo. E quando aquilo acontece em um momento onde eu considero crítico e que eu tenha poder para poder reclamar, eu reclamo normalmente. Então, esta reclamação de Inúcio aqui pode ser uma denúncia de, epa, pessoal, eu estou cansado. Vocês vivem sempre sabotando minha cena. Eu não acho que Inúcio fosse dizer, vocês nunca sabem fazer o vosso trabalho, sendo que esses gajos sabem fazer o seu trabalho. Para além de que, há pessoas que já estão a debater a questão da sua saída da presidência da República, digo, da presidência do Partido Frelimo, entende? E ele diz que não vai resistir contanto que isso se apresente, porque ele tem o mandato por cumprir. Se a memória não estiver, neste momento, a trair, parece que ele renovou seu mandato na Frelimo em 2022 e que ele tenha ainda algum tempo, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027. Parece que vai até 2027 o seu mandato. Mas me lembro de termos tido o mesmo tipo de discursos quando foi a vez de Gebuza, porque parece que na Frelimo quem deve ser o presidente da República, ou o presidente da República, se for da Frelimo, tem que automaticamente ser presidente do próprio partido. Porque foi assim com Samora, foi assim com Shisano, foi assim com Gebuza. Apenas não foi com o mandato, porque o mandato foi presidente da Frelimo e não conseguiu ser presidente de Moçambique, que ele tanto provavelmente desejava. Só que viram que o plano era mesmo nacionalista, acabaram lhe aniquilando. E isso, eu quero vos mostrar uma coisinha, só para verem de onde é que vêm os meus pensamentos. Quero vos mostrar uma cena. Eu não, eu chamei aquele canal de, vamos lá ver aqui. Quero vos mostrar uma cena, um job dá muito tempo meu, um canal, juízo lógico, juízo lógico. Vamos lá ver, o YouTube não tem, eu perdi a senha deste canal aqui. Ya, este canal aqui, eu perdi a senha deste canal aqui. Tem 128 subscritores, que bom. Este canal aqui tem apenas dois vídeos, conforme consegues ver aqui, ok? Estão aqui, dois vídeos apenas. Estes dois vídeos, tem 128. Eu criei em 2017 no dia 4. Estes vídeos aqui, meus irmãos, estes vídeos aqui, são de quando eu estava a começar. Eu explico a questão da, vamos lá, descubra o mistério por detrás do desemprego. Eu explico a questão do desemprego muito bem, mais do que qualquer cidadão que você conhece como jornalista já explicou aqui a Moçambique, a questão do desemprego. Descubra o motivo da desgraça do povo moçambicano. Esta cena aqui resume aquilo que é a desgraça do povo moçambicano. Até eu tive uma ideia. Posso baixar estes vídeos aqui, e colocar os gajos na, 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 sei lá, na alguma página, só para as cenas não morrerem. Ou volto a gravar isto aqui, só para verem que a cabeça vem de lá de longe. Só que quando as coisas não são apoiadas, vocês não assistem, não partilham, um gajo acaba sentindo preguiça. Mas, eu vou trabalhar, eu vou trabalhar para poder trazer as cenas para vocês. Então, manos, eu deixo aqui no finalzinho, o vídeo, os vídeos no caso, e depois vocês vão tirar as vossas próprias conclusões. Se alguém tiver gostado deste vídeo, achar que é digno de compartilhamento, faça isso. Não morra com este vídeo nas suas mãos, ok? Abençoe os outros com este vídeo. Por agora, malta, ah, por agora é tudo, a malta é aceitada de voltar a ver no próximo vídeo. Tchau, tchau. Foi! Pode trazer isso, pode trazer isso. Não se vê nada disso. Você nunca faz tudo para mal, sabe? Porque a gente vai fazer isso. Grave aqui. Aqui, vamos pegar isso. Isso aqui é importante. Não tem que fazer isso. Não tem que fazer isso. Foi assim.